Opa-me o passo, opa-me o tio, 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 tio Opa-me o passo, opa-me o tio, ensina o tio Olha o passo da embalou lá no meu centro Olha o passo da embalou lá no meu centro Olha o passo da embalou lá no meu centro Olha o passo da embalou lá no meu centro Tchau, tchau.